MÚSICA 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 tu vas l'avoir se tu o tues, ele tem uma casa tu vas l'avoir para ele, ele não podia gostar de ter uma casa mas ele tem a oportunidade e ele não tem consciência ele é droguado ele não foi amado como ele ama as pessoas que não l'am amado ele precisava começar com esse pequeno eu me disse eu vou me ocupar de seus filhos e isso é minha participação para a reconstrução do meu país e em tantos cristãos também porque havia uma motivação que era mais forte que o salário quando eu vejo, por exemplo, um bosco que ia ser um assassino agora que ele faz a universidade que talvez seja um ministro ou um diretor ou um ensinante isso é já um salário? eu não sabia que eu tinha uma família eu veni ao centro o centro a ajudou me a ajudou a grandir eu tivemos uma mulher Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher.